A Lissandra também tem informações de um presente especial para os vovôs e vovós do asilo Padre Cacique na capital. Muito merecido esse presente, viu Simone? A gente lembra que ontem foi o dia dos avós, por isso foi uma segunda-feira de beleza para esses idosos. Os do asilo aqui Padre Cacique tiveram até um transporte para lá de especial. Duas limusines ficaram à disposição dos vovôs e das vovós. Eles foram até uma estética onde receberam tratamento VIP, incluindo tratamento de pele, maquiagem, manicure, corte de cabelo. Está aí o pessoal se arrumando, fazendo as unhas, coisa boa, né? Agora comendo um salgadinho ali, fazendo uma boquinha. E eles merecem, né Simone? Esse carinho aí, depois de tantos anos de vida, merecem. Essa homenagem, né? Que belo presente, que boa iniciativa. Parabéns a esses voluntários que tiveram essa iniciativa. Com certeza absoluta, puderam proporcionar momentos de muita alegria, de muita descontração para esses avós que participaram deste encontro que aconteceu hoje à tarde. Obrigada pelas informações, Lissandra.